Existem, existem, aqueles que podem mas não querem, existem, aqueles que querem mas não podem, eu quero, eu posso, eu sou, eu sou, bravos, 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 bravos. Opa! 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 Bravo! Opa! 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 Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Oh! ise! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos, Bruno! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não wanna be, I'm on my face I'm trying to impress upon you We're not the same My side got the mentality So you need I'm on the aggressive motherfucker Now wouldn't you say Divide, divide, divide You might say That I'm the last man standing now And though you try You'll never find a way to wait Save me You might say You might say That I'm the next man You could be in Friend's hands Yeah You might say If I'm the limit About my day Take me Vai 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 vai! Ooooooh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não! Não, não! E aí, Carlos, porra! Tá bom, tá bom! Segura, segura! Não vou te soltar não, não vou te soltar não! Não vou te soltar não, Carlos! Boa! Boa! Não vem aqui na mão, porra! E aí, porra! Vem, da mão! Vem, da mão! Vem, da mão! Continua aí, Pedro! Da mão! Da mão! Já conseguiu! Azul! 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 Vem, correndo! Vem, correndo! Não vai! Bora! Segura! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Não desiste! Não desiste, Pedro! Bora! Êêêêê! Puta que pariu! Tchau, tchau, tchau! Vem, vem, não dá pra passar sozinho, não dá pra passar sozinho Vem, chega de neto, vai É que eu tô indo assim Vai, 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 passa aí pro Paz Vem Renato, vem Renato, vem Renato Pé, irmão, bora, caralho Vou descer, vou descer Pé, pé, pé Pé, pé Caralho Vai, irmão Pelaço, porra Pelaço, porra Pelaço, porra Pelaço, porra Pelaço, porra Valeu! Desculpa! Desculpa! Caralho! Desculpa! Valeu! Passamos aqui da Serra Pelada! Irmão, aqui não dá pra passar sozinho! Aí! Ó Renato, é isso! Não dá pra passar sozinho! Caralho! Esse aí não precisa jogar! Não sei por isso! Não dá pra passar sozinho! É essa Serra Pelada! E aí! Temos que ter outra prova! Daqui a 6 anos! E a gente vai dar pra vocês aí! Somos fortes! Somos guerreiros! E aí! E aí! E aí! É um bravo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri